Fala galerinha, bom dia, só de cá. Clara, hoje vou fazer uma visita ao Fabrício Andrade, o campeão do One, brasileiro que vive aqui treinando a Tiger. Bora fazer esse treino com ele lá, galera, tamo junto. O piloto pelo outro lado aqui, galera, então dirigir na mão oposta aqui, na mão inglesa, é complicado. Opa, troca tudo, nigga. Seta vira para-prisa, para-prisa vira seta, e ao contrário, para-prisa também, para cima aumenta mesmo. Mas olha, galera, para cima diminui, para baixo aumenta o ritmo dele. Tudo ao contrário, a seta, até o sentido é o mesmo, mas a mão é outra, é a mão direita que cuida da seta. Tem um monte de luxo aqui. Com essas montas, um capacete, ó, três crianças. Tamo indo lá na Tiger, acompanhar o treino de boxe do Fabrício Andrade, campeão do One. E ele vai fazer um private com o Johnny Boy. Vamo lá, acompanhar o treino dele de boxe. E aí, vamos lá. E aí, tudo certo? Tudo certo. E tu tá há quanto tempo aí? Cheguei sábado, já hoje. Já hoje, já? E tu foi lá em Bangkok também? Fui, fui. Mas visitei o Silvio, Lima, e o Jardim. Ah, pois que é. Aí eu sempre venho aqui pro Léo, né? Aqui no... Ah, pois que não sabia não. Eu venho aqui desde que é... Tá treinando lá? Hoje vou treinar de novo. Maneiro. Ontem, ontem é o treino. E aí, você tá saindo na porrada? Já cheguei, ontem não, antes de ontem. Já cheguei fazendo um fine pro Loba. Ah, é... É luta com ele. Agora a gente tá esperando aí, confirmar. Talvez eu faça uma luta de kickbox. Dito. Aí a gente tá esperando aí pra ver. Você é de onde? Você é de Fortaleza. Ah, tem Fortaleza que tem lá, velho. Lá eu treinei com muita gente. Sempre treinei com nativo, com Hermes França. Sempre gostei assim de visitar as academias. Já tenho um enriqueado. Já, já. Mas quando eu vim pra cá, eu tava lutando só kickbox e muay thai na época. Aí devagarzinho eu voltei pro... Tá quantos anos? 25. Porra, meu, pô. Tá suco. É. Qual o peso? 6,5? 6,6. Um 1,5 e meia, meia, né? Porque a gente fez a hidratação. Mas não foi ser o treinamento. Era 1,5 e 1. Quantas lutas em 1,5? Um 1,7. 7? Caralho. Montou teu treinador de todo lado. Foi, foi. Quando eu cheguei no Oni, eu tava 3,2. 3,2. Tava mais focado no kickbox na época. Por conta que... Da questão financeira, né? Eu tava morando aqui, eu ia pra China. Lutar praticamente todo mês. Aí, como eu já tinha um cartel melhor de kickbox, o cara queria me colocar mais pra lutar kickbox. Aí, quando teve o Covid aqui, o Oni veio fazer o evento. Aí, eu tava precisando de atletas que estavam na Tailândia. Aí, foi quando eu assinei com eles. Ah! Mas, quando eu saí do Brasil, eu fui pra China. Fui pra China no kickbox. Fiquei 5 meses na China, depois fui pra Hong Kong. Fiquei 1 ano em Hong Kong. Aí, depois, eu vim pra cá. E aí, eu vou te dar um parque direto, né? É muito... Mais o wrestling, né? Mais o wrestling, né? Porque não tem muito russo que vem treinar aqui, fazer tempo. Então, acaba que o treino de wrestling é bem forte. Mas, eu acho que o Jiu-Jitsu não é tão forte aqui, não. É mais o wrestling mesmo que o Nogi, né? Porque tem muito atleta duro, né? Porque tem muito atleta duro, né? Porque tem muito atleta duro, né? Muitos atletas do dia. Muitos eventos que vem pra cá pra fazer treino. E aí, acaba que o treino se torna bem duro no atletas, né? Ah, que confere todo dia. Vocês viram que ele tinha uma ligação maior com o kickbox. A pandemia virou toda a situação da carreira dele. Hoje, ele é o campeão do One FC. O Sherdog 9.2. É um Sherdog relativamente pequeno, mas mostra bastante qualidade. É super bem fácil. O que even que acontece é essa? Agora a gente tá tentando alternar, né, porque eu nunca, ou eu não tava de 10 ou eu tava de canhoto, eu consegui lutar nas coisas, mas agora a gente tá tentando ficar mudando o tempo todo, eu lembro que eu era 10, aí eu falei pro outro jogador nativo na época, eu falei que eu tava de canhoto porque eu tinha machucado meu joelho da frente, eu tava com medo do cara chutar o joelho da frente, e aí ele falou, tá louco, eu tenho conta, eu tenho conta de 10, tu vai mudar agora, não vai dar certo, aí eu falei, vai dar certo, confia, vai dar certo, aí foi a primeira vez que eu voltei de canhoto, o cara entrava, eu tava ajoelhado nele, aí chutei com a perna de trás, e eu percebi isso também, que Dash não tá acostumado a lutar com a canhota, então ele não conseguia ver essa minha perna, o Dash sempre pisa pra cá, pra dentro, né, e aí ele não conseguia ver essa perna, eu comecei a entrar joelho e chute na cara, e aí ele caiu, aí eu não conseguia ver o cara, foi a primeira vez de canhoto, eu falei, agora eu vou começar a treinar mais, aí eu continuei. Não sei se tu controla, a base, eu chamo a base aberta na base do costo, facilita o controle de distância, né? Facilita, facilita, tanto que de canhoto eu controlo bem melhor a distância do que de destro. What a cooler talker, head coach and a teacher, write all of my songs in chalk, yeah! Blackboard background, all I need is a track now to match my vocal tone, but don't give me that trap sound, nah! Keep it hip-hop, 808 with the rim shot, finger snaps and claps for snares, I like that, yeah! I'm a double-edged sword, I'm a gif and a curse, how body a whole verse, a leader's track and a hearse, get you a smack and a curse, so you come back with a nurse, Archie! 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 I'm a double-edged sword, I'm a gif and a curse, double-edged sword, double-edged sword, I'm a double-edged sword, I'm a double-edged sword, I'm a double-edged sword and a gif and a curse, a gif and a curse, a gif and a curse, you know what it is, classic creator, CEO, administrator, leading by example, pulling out my demonstrators, blackfist in the air, swishing behind my air, in the black megaphone, saying that you went sozinho pra cá? O que foi, was it? O que foi? O que foi, eu fui sozinho, been sozinho? A mania is all around? Todo no Brasil, I've been 19 years old, I went to China by the first time, then I didn't return to Russia. I went sozinho the same way, I had a contact with a manager from Kickbox, I talked about Kickbox directly and sent my record to the guy, nem falava inglês nem nada, falava o tradutor mesmo. Aí ele falou que se eu fosse pra lá, ele falou que não dava pra pagar passagem, ele não pagava passagem, mas se eu comprasse minha passagem eu ficava lá numa loja amanhã do lado da academia e ele conseguiu a luta pra mim. Aí eu fui. Aí comecei aos pouquinhos, na época não falava inglês, né, aí tipo, às vezes não sabia quanto era que eu tava ganhando, os caras pagavam bem pouquinho, mas aí com o tempo eu fui aprendendo, aí por isso que fui mudando, aí fui pra Hong Kong, fiquei morando lá um tempo em Hong Kong, lutando, dando umas aulas pra fazer uma grana e depois quando eu fiz uma grana eu vim pra cá. Aí depois que eu vim pra cá e foi tipo paraíso, sair da China, a China era loucura, cultura totalmente diferente. Fechado o bagulho. Fechado, não dá pra usar a internet, não dá pra usar o Instagram, essas coisas, loucura lá. Aí quando eu vim pra cá, pô, parecia que eu tinha chegado no paraíso, eu falei, não vou sair daqui nunca mais. Aí tô até hoje. Você veio direto na TAG? Foi. Porque eu já tinha conhecido um dos treinadores na China, em um evento lá de MMA, aí eu conheci um dos treinadores daqui, aí quando eu vim eu já falei com ele, aí vim direto pra cá. Tu é atleta da TAG? Sou. Quando eu cheguei aqui, aí os caras me deram, me deram casa, me deram comida, treino, aí eu fiquei tranquilo. Comecei a vir treinar aqui, aí tipo, já tinha já galera do UFC, né, Muni, Peter Ian, tava aqui na época. Aí eu pô, já vi essa galera como um modo assim, eu vejo o nível que eu tava. Aí comecei a treinar com os caras assim, eu falei, pô, eu não tô muito longe dos caras não. Comecei a ficar mais motivado e fui indo. Você machucado a mão? Quebrei a mão foi na última luta aqui, mas agora já tá de boa já. Foi um cruzado na cabeça do Lineker. Não sei o que, na hora eu não senti, pra te falar a verdade assim, eu tava na época, na hora assim da luta, eu só tava pensando que um dos dois ia ter que desistir. Aí quando acabou a luta assim, aí fui pro doutor assim, aí quando eu olhei, tinha um caroção assim na minha mão, aí foi que eu comecei a sentir a dor assim, mas na hora da luta eu não senti nada. Que bom. Muita adrenalina assim. Cara, é um prazer estar contigo. Não tinha te conhecido pessoalmente, mas te acompanho. Quando tu ganhou do Lineker que eu te conheci realmente. Aí ali eu falei, cara, esse moleque é duro, velho. Aí eu tô na torcida aí, mano. Obrigado, obrigado. De novo, ainda tem muito pela frente. Espero que se realizem todas as tuas metas aí, mano. Valeu, mano. Obrigado aí por ter vindo aí. Prazer. Prazer, mano. Valeu, galera. Tá, galerinha. Esse aqui é o Fabrício Andrade. A galera acompanha ele nas redes sociais aí. Tamo junto, galerinha. É nóis. Tchau. Ôi. Tchau. 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 Tá. Tchau. Tchau. Meu Deus. Tá num Rock Blue также. Vouho quitar n up topou hier em cima. R couchados contra tensõesm posts de 1 por 4.